Bom pessoal, eu tô no Largo do Machado, agora são 7h30, 8h por aí, de domingo, domingo 11, 11 de novembro de 2012. O Fluminense acabou de se sagrar campeão e tava meio engarrafado pra cá. Eu sem querer, quer dizer, sem querer, sem lembrar que o campo do Fluminense fica aqui, eu vim em direção, peguei o túnel e aí acabei engarrafado. Mas ali na frente também vai tá meio engarrafado. Bom, daqui pra lá eu espero que não. Tem um show no Sambódromo também, do outro lado lá. Aqui vai tá, vamos ver se a gente vê alguém, ó, já tô vendo camiseta do Fluminense, ó. Um pelo menos. Duas meninas com a bandeira ali, ó. Ó, o pessoal gritando, Nesse! Tá todo mundo indo pra lá. O Fred tava falando do rádio, que eles vão pegar o avião pra vir pro Rio, né, São Paulo. E tava falando que parece que o time vem pra cá também pra comemorar junto com a torcida. Aí. O pessoal tá se encaminhando pra lá, ó. É, o trânsito já tá parado aqui em função disso. Tá, o pessoal ali, ó. No estádio lá tá cheio, tá lotado. Eu passei do lado e eles até, é... Fecharam a rua, vou até sair daqui, ó. E tá ali, ó, em cima do elevado não tá passando ninguém. Que, de lá pra... Em direção da... Laranjeiras. Em função que... Eles fecharam lá. Aí entupiu tudo por aqui. Na direção contrária, né? Do centro pra cá. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa ali. Ó. Tá tudo parado lá do outro lado. E a tendência é ficar pior. Porque as pessoas assistiram o jogo em casa. Ó. As pessoas assistiram o jogo em casa. E agora tão vindo pra Laranjeiras pra comemorar todo mundo junto. O... O Fluminense ganhou do Palmeiras. E o Atlético Mineiro empatou em 1x1. É... Com o Vasco da Gama, aqui em São Januário. É... Engraçado que... Eu tava vendo o Fluminense ganhar de 2x0. E aí me distrair conversando com o passageiro. Quando chegamos no final da corrida. E nem foi uma corrida grande. Tava empatado. Tava 2x2. E aí logo em seguida, no finalzinho, o Fluminense fez o 3x2. E já... Agora já é campeão mesmo. Não tem mais gente. Tá? Eu peguei 3... É... Periguete lá pra... Daqui pro Largo do Machado. Aí... Com um short tão curto. Aquelas coisas de periguete, né? E aí vinha uma sentada do meu lado aqui. Duas lá atrás. E... As duas lá de trás se beijando. E aí... Eu nem vou contar o resto. Aí tava se beijando. Realmente é um negócio meio esquisito, né, cara? Porra, eu... É... Porra, né? A gente que é homem... Acho até legal e tal. Mas porra, né? A não ser... Né? Não, não vou comentar esse assunto, não. Mas esquisito, esquisito. Peguei elas na saída do show aqui. Que... Tá tendo um show aqui. Que começou meio-dia e vai até a meia-noite. É... Agora tava o Exalta Samba tocando. Quando elas saíram de lá. Segundo elas comentaram. Mas teve Zeca Pagodinho. Bem movimentado. Eu acho que a... Show da rádio FM o dia. E... Puta, eu era pra subir aqui. Pô, eu vou por baixo e de repente eu pego alguém aqui embaixo. Porque tá fechado em direção ao Estácio. E... Vou lá por cima, ó... Ah, não. Pera aí. Por aqui mesmo. Antigamente, rapaz. Isso aqui era um caminho que a gente fazia pouco. Que era... Teve uma batida na esquina aqui. Achei de caco de vidro no chão. E o ônibus vem me sacaneando. Olha que filho da puta, ó. Pra que que o cara faz isso, né? Ele espera a curva, rapaz. Ele vem numa ânsia tão grande. Em vez de deixar eu ir embora... Não, rapaz. Ele fica numa agonia, rapaz. Fica uma disputa boboca, meu. Isso aqui era uma área que a gente passava muito pouco. Antes de ter o OPP aqui. Agora botaram um pardão aqui que eu nem conhecia. Quarenta quilômetros por hora. E... Essa semana eu estive na coroa. E... E aqueles papos de quem mora em comunidade. Não, pode entrar tranquilo, moço. Não tem problema, não. Tá tranquilo. Aqui é pacificado. Pô, quando eu entrei na favela. Tavam saindo com o PM que foi balhado lá. Panta que pariu. Isso foi quinta ou sexta-feira. O PM foi balhado na coroa. Vocês podem procurar notícias na internet. Que vocês vão encontrar. E eu tava lá exatamente na hora que o PM tava sendo retirado lá. Pra ser levado por... O Sousa Guiaros. O hospital da... Da polícia militar. Que fica aqui próximo. Mas o Sousa Guiaros é mais especializado em... Em... Em ferimento de grosso calibre e tal.